Por muito tempo vocês pediram e finalmente atendendo os pedidos de todos vocês, aqui está a minha receita deliciosa de torta de morango. Ela fica tão linda e tão gostosa que você não vai nem acreditar. Vale muito a pena fazer, é uma receita incrível. Primeira coisa que você vai fazer é colocar duas xícaras de farinha de trigo em uma bancada. Você vai abrir um buraquinho no meio e aí adicionar um ovo. Coloca também 125 gramas de manteiga cortadinha em cubos. Adiciona agora uma colher de sopa de açúcar. Aí você vai misturar com as mãos para formar uma massa. Quando a massa começar a juntar, você vai adicionar três colheres de sopa de água. Eu gosto de colocar bem aos pouquinhos porque nem sempre, dependendo da farinha e da umidade do dia, você talvez não precise de tudo ou precise de um pouquinho mais. Então eu gosto de colocar bem aos pouquinhos. Não precisa sovar a massa nem nada, é só você juntar até que ela forme uma bolinha. Ela fica uma massa bem macia e gostosa de trabalhar. Aí você vai enrolar no plástico filme e levar para a geladeira por meia hora. Enquanto a massa está lá na geladeira descansando, você vai cortar 500 gramas de morangos. Eu gosto de cortar aqueles que são bem magrinhos ao meio e os mais gordinhos eu corto em três partes. Você vai colocar os morangos dentro de um bowl. Coloca também o suco de um limão e quatro colheres de sopa de açúcar. Você vai colocar também uma colher de sopa de amido de milho ou de farinha de trigo. Aí é só misturar. Agora você vai abrir a massa. Coloca um pouquinho de farinha na bancada para que não grude. Como é uma massa de manteiga, ela pode grudar. Então põe um pouquinho de farinha. E aí você vai abrir a massa formando um círculo. Você vai colocar essa massa dentro de uma forma de 22 centímetros. Então abre a massa um pouquinho maior do que esse tamanho. Você vai tirar o excesso de massa das laterais. É só usar um rolo de macarrão ou então você pode tirar com os dedos também. Com a ajuda de um garfo você vai fazer pequenos furinhos. E depois você vai cobrir com papel alumínio ou papel manteiga. Isso vai impedir que a massa estufe na hora de ir para o forno. Coloca também um grão que seja pesado. Eu estou usando aqui soja, mas pode ser feijão também. Só para criar um peso para novamente não estufar a massa. Aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Com a massa pré-assada é só colocar agora os morangos bem bonitinhos, ajeitando eles na assadeira. A última etapa dessa receita é fazer uma caldinha bem gostosa. Você vai colocar 250 gramas de morangos. E aí você vai cozinhar na panelinha em fogo médio. Depois que eles já estiverem cozidos, você vai triturar no liquidificador ou no mixer e colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Aí é só despejar essa calda gostosa toda por cima da nossa torta. Ajeitar bem bonitinho. E aí você vai levar para assar novamente em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Depois que a torta já estiver completamente fria, aí é só você decorar com chantilly e morangos. E tá pronta a sua torta. Ela fica extremamente gostosa, a massa fica bem amanteigada, o recheio não fica muito doce e o chantilly traz uma leveza e combina muito bem. Quando você fizer essa torta de morango, posta uma foto com a hashtag Vai Comer O Que e aproveita e segue o Vai Comer O Que em todas as redes sociais. Essa foi a torta de morango. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! Tchau!